Como fazer a missão pra ganhar o HAT colorido? Bem, aqui eu estou na frente do Bater Arena, né, do Bater Arena E vou estar ensinando pra vocês como fazer essa missão Lembrando que eu tô um pouco atrasado, eu tô um dia atrasado, né, por causa disso Eu tinha pegado esse HAT ontem, mas não deu tempo de eu gravar Pra ensinar pra vocês como pegar ele Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Grau Então se você quiser comprar Gralatis pra ajudar o jogo, para me ajudar a fortalecer essa parceria Você pode comprar aí E é uma missão, tá, beleza? É uma mini quest Então eu vou estar entrando aqui no Bater Arena E pra fazer essa missão você vai ter que comprar 5 HATs que estão escondidos Você vai comprar 5 HATs E vai ter um NPC, né, que tá aqui debaixo dessa escada Que ele vai te dar um HAT principal, né Que é esse NPC aqui, você vai conversar com ele E ele vai te dar um HAT especial Mas enfim, bora lá, bora lá ensinar pra vocês Onde fica cada HAT, eu tô aqui na frente do Bater Arena O primeiro lugar é descendo essa escada, é justamente aqui E onde vai tá esse HAT? Os dois primeiros HATs vão estar escondidos bem aqui, ó Tá vendo o símbolo de compra? Vai tá valendo 1.499 e 799 Esses dois primeiros HATs Descendo aqui embaixo, né, você vai descer aqui um pouquinho Vindo pra cá, você vai encontrar esse HAT aqui também Né, que ele vai tá saindo por 2.700 É o HAT mais carinho daí Subindo mais um pouquinho aqui pra cima Né, vou subir mais pra cima aqui Vou subir a escada, obviamente Você pierre a escada Mas enfim, subindo aqui pra cima Vindo nessa parte de luta aqui em cima Você vai vir, mais ou menos Vai subir aqui E você vai vir nesse SPA aqui Bem aqui Na escadinha, né Nessas mesas Nessas cadeiras aqui Nessa área Vai tá o próximo HAT Que custa 1G Que é o HAT mais barato daqui Se você não pegou esse HAT ainda Pelo amor de Deus Vá lá e pega agora Porque é 1 GRALAT E é muito raro Vim coisa por esse preço Tá, bora seguir pra cá então Vindo pra cá É... Saindo desse SPA aqui Obviamente, né Ê, eu não tô conseguindo sair Vocês vão vir aqui pra baixo E vocês vão entrar aqui, ó Nessa área aqui Aqui, indo pra... Pra essa direção Vocês vão encontrar O quinto HAT Que é o Purple Inferno Que custa 1.970 GRALATS Então eu vou descer aqui pra baixo também Novamente E vou tá falando agora com o NPC Quando você comprar Todos esses 5 HATs Que eu acabei de falar Você vai vir com esse NPC aqui Vai falar com ele E vai apertar em SIM, né Algo assim Ele vai te dar Um HAT especial Que é esse HAT que eu tô usando aqui, ó Esse é o HAT colorido Que é um HAT Diria que ele vai ser raro, né No futuro Porque muita gente Que tá nesse evento Não vai comprar Né Ou não vai saber fazer a missão Então se você tá vendo Esse vídeo agora Tem GRALATS aí Compre Compre agora Beleza E somando todos os HATs aí Vai dar em torno de 3.969 GRALATS Somando todos os HATs Que tem aí Dá esse valor aí Que tá passando na tela E, né Não é muito Eu diria que não é muito Mas, mano Se você tem dinheiro Compra Porque esses tipos de HAT Que mudam de cor assim É realmente bem rarinho De voltar Beleza Então se você tiver Dinheiro aí Sobrando Compra Beleza Que eu acredito Que não tá tão caro assim Se for olhar Mas, enfim Esse daí foi o vídeo Eu espero que tenham ajudado Todos vocês A como pegar esse HAT colorido aí E se você tiver alguma dúvida Comenta aí Que eu vou responder Todo mundo Esse aí foi o vídeo Valeu, falou E até a próxima Fui